O Power Pick, que é a técnica que a gente optou por fazer a casa toda, é uma técnica muito simples. Esse Power Pick que a gente está vendo lá é um Power Pick que em outros países como o Peru chama de Quintia. A Quintia é basicamente um traçado de bambu onde você tem uma estrutura vertical e uma horizontal que se entramam um na outra. O distanciamento desse bambu é de 40 centímetros entre eles. Se a gente fizer um entramado muito longo, o bambu vai dar muita barriga, o que vai fazer com que a parede fique muito mais curva do que se quer, talvez. Se você quer fazer uma parede num prumo, você coloca 40 centímetros e o bambu faz o traçado de uma forma que você consiga ter prumo. A massa que a gente usa é muito simples, você tem que fazer uns testes previamente para saber que tipo de solo vocês têm. Nesse caso, a gente tem uma terra com aproximadamente 70% de argila, portanto ela fica muito argilosa para o que a gente quer, ocasionando rachadura nas paredes. Nesse caso a gente utilizou duas partes de areia para uma de argila e a mesma quantidade em palhas picadas em aproximadamente 15 centímetros. Então o que acontece aí? A palha, areia e argila misturada na água, fazem esse barro que está aqui, que uma vez você tendo colocado ele com pressão na parede, ele fica grudado no bambu e dessa forma você constrói a parede. Então um detalhe importante naquela parede lá, que você vai ver um bambu verde desse lado e um bambu do lado inverso. Isso daí é para quê? O lado verde do bambu, ele tem pouca aderência, ele é muito impermeável. Então quando você coloca o bambu, ele termina sendo, ele não adere bem. Então por isso que nós fazemos um lado sim e um lado não. É basicamente isso, não tem muito mais mistério. Aqui a gente está fazendo os trançados com o bambu para formar a parede. Então a gente dividiu o vão da parede que nós temos entre as colunas em cinco partes. Colocamos os bambus na vertical para servir de estrutura. E depois a gente dividiu os bambus em quatro. E agora estamos fazendo esse trançado, passando um por cada lado para formar a estrutura e depois disso poder vir chegando com o barro que vai formar a nossa parede. colocar aí. E aí E aí